Vamos de repertório novo, grava Jardim! Chama! Tira o pé do chão! Vai, Zé Cantor! Ela tá solteira, mas não tá carente Refumada, ela vem em tete Do bailão, ela joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é que a carinha de peito Mas ainda é cedo, não se apaixonou por homem nenhum Vai, Zé Cantor! Olha a dentadinha dela, eu vou até bater palma Vai, Zé Cantor! 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 Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, ela vem em tete Do bailão, ela joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é que a carinha de peito Mas ainda é cedo, não se apaixonou por homem nenhum Olha a dentadinha dela, muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Pra raba dela, olha a dentadinha dela, muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Pra raba dela, senta, senta, senta Show! 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 Chama meu prefeito Zé Maria Lucena! Show! Show! Sucesso! Vem comigo! Grava, Jodi, gravações e produção Viviando uma kit best, do nada se mudou pra cobertura Conheça essa novia, ela morava lá na minha rua Ela andava de bolsão, do nada venceu na vida E o povo comé, trabalha com o quê? Agora tem carromeluxo e o celular da maçã Essa novia tem olho, irmãos Viaja um mês pra Paris, o outro pra Amsterdã Ei, meu Deus! Essa novia tem olho Tcharam, 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 tcharam Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Viviando uma kit best, do nada se mudou pra cobertura Conheça essa novia, ela morava lá na minha rua Entra, ela é de bolsão Do nada venceu na vida E o povo comé, trabalha com o quê? Essa novia Agora tem carromeluxo e o celular da maçã Ai, meu Deus! Essa novia tem olho E viaja um mês pra Paris, o outro pra Amsterdã Ai, meu Deus! Essa novia tem olho Tcharam, 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 t Alô! 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 Ela tá soltinha, tá na quebrada Na bota, raba, essa mina é a sensação Saí não para E na sacada deixa louca de tesão Eu tá sutilha, cara quebrada E rebolando a raba, essa mina é sensação E com nossa alegria, fica aí não para E na sacada deixa louca de tesão Diz Oh, show I know, oh, I know Loving you is losing Oh, 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 I know Loving you is losing Ela tá sutilha, tá na quebrada E rebolando a raba, essa mina é sensação E com nossa alegria, fica aí não para E na sacada deixa louca de tesão Ela tá sutilha, tá na quebrada E rebolando a raba, essa mina é sensação E com nossa alegria, fica aí não para E na sacada deixa louca de tesão Vai! Oh, 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 oh All I know, oh, I know Loving you is losing O nome dele é Luiz Garcia É Limbo Físio E óticas Garcia O Vado Javari A Cunha Valves Loving you is losing Tchê, tchê Se é sucesso, a gente toca Quero ouvir Eu não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer E maluca, pirada, que fatura de raba Não me desafia, vai levar colocada Ela virando Ela pedindo Bota, bota, e eu boto Bota, ela virando Com o olhinho, e eu só Acertando, ela pedindo Bota, bota, e eu boto Ela virando Com o olhinho, e eu só Acertando, ela pedindo Bota, bota, e eu boto Botando, botando, botando Bota, 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 bota Vai lá, bota Se eu lhe fazer, tá contando vantagem, não fiz em me conhecer Segura essa onda e bebê, da cama a gente bate e se dá tudo prazer E maluca, pirada, que fatura de rabo, não me desafia, vai levar a coracada Ela virando com o olhinho e eu sopa, aceitada Ela pedindo, bota, jota e eu bota, bota Ela virando com o olhinho e eu sopa, aceitada Ela pedindo, bota, bota e eu bota Ela virando com o olhinho e eu sopa, ela pedindo, bota, bota e eu bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Parafofinho dos teclados Valver zoada Filmou E quem gostou dá um gritão Eu tô em Linguero do Norte Mas ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria, que eu não vou mudar Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma do Tavana, eu puro Porra nenhuma do Tavana, eu puro Porra nenhuma do Tavana, eu puro Eu tô cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, fica de você Essa que eu sou cansa, olhando de minha cara Porra nenhuma do Tavana, eu puro Olha o Fiesta tocando o Zé Cantão Mas ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria, que eu não vou mudar Mas ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que eu gosto da putaria, não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma do Tavana, eu puro Porra nenhuma do Tavana, eu puro Porra nenhuma do Tavana, eu puro Eu tô cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, fica de você E voa, 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 eu quero Morra nenhuma do Tavana, eu puro Rapaz Sucesso grava, Jardim Amazones Vai lá que bora a chama, a galera que é dia de desmonteiro Muita putaria, cachaça, revipizeiro Hoje eu quero ficar bebo E aumenta o volume do som, que o de Dê vai botar pra gerar Eu me chando ao Red Bull, a novinha já quer sentar E aumenta o volume do som, que o de Dê vai botar pra gerar Eu me chando ao Red Bull, a novinha já quer sentar Vai, vai, vai Senta, senta, senta pros bandidos Senta, senta, senta pros bandidos Que lindo Vai lá que senta, senta, senta pro... Alô, Delano, Delano e a galera de Quixaré, Quixaré Senta, senta, senta pros bandidos Que lindo Cheio! É o céu, tá trevido Vai lá que bora a chama, a galera que é dia de desmonteiro Tem muita putaria, cachaça, revipizeiro Hoje eu quero ficar bebo E aumenta o volume do som, que o de Dê vai botar pra gerar Eu me chando ao Red Bull, a novinha já quer sentar E aumenta o volume do som, que o de Dê vai botar pra gerar Eu me chando ao Red Bull, a novinha já quer sentar Senta, senta, senta pros bandidos Que lindo E senta, senta, senta pros bandidos Que lindo Que lindo Olha aqui, senta, 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 por favor Senta, senta, senta pros bandidos E pra que, pra que, pra que, pra que, que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Carneiro e pneus Prostituto, vagabundo, não vale nada Tiro e torem, só chamada, repulsionada Você na rua, você na rua, eu em casa Quem quer latar, só chamada, não é a meia Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordando por as e das portas Pro quê? A noite quer varada Esperando pra esfregar a raba Quem quer largar? O pai e o mar, se tocar o bailarino Na cama pelada A noite quer varada Esperando pra esfregar Não dorme não que eu tô chegando e vai Galera do Espinho Terra do Taca do Vale Não dorme não que eu tô chegando E tapa, que tapa, que tapa, que tapa a varada E tapa, que tapa a varada na raba Chega, mano Agora Show Uh Mais é que eu sou Uh Chama meu palo, palo, pega E pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o bote dela no rolê Que eu fui abrir o bote dela no rolê Quero ouvir Prostituto, vagabundo, não vale nada Show Rodão Alô 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 Felada A noite quer varada Esperando Pizzaria Brilhante Não dorme não que eu tô chegando E tapa, que tapa E morada nova é pizzaria família Cadê você, Regi? E tapa, varada na raba Chega Uh Não dorme não que eu tô chegando e vai E tapa, que tapa, que tapa E tapa, varada, que tapa, que tapa E tapa, varada na raba Uh E bota pra geraí, bota pra fever Show Uh Chama, chama, chama Tchê-re-re-re Uh Sucesso Vem comigo Bota pra torar Ei Ah Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria condição Igual da vozão que eu tô viciado Na taquicada no teu rebolado Queria amorzinho safado E deu chá de cama vendado Show Brota na minha cabeça eu vou te dar o xaventaro Chis Brota na minha cabeça eu vou te dar o xaventaro Toma, toma, vape , vape Dentro do seu Itama, toma, vape , vape Dentro do meu quanto eu vou tomar o valo Show Yo Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria Eu digo volta, mozão, que eu tô viciado Bata, que gata no teu rebolado Que amorzinho safado Pertalmaia! Chave, cama, bem dado Próxima, rapaz, eu vou citar o chave, dada Próxima, rapaz, eu vou citar o chave, dada Toma, toma, rapo, rapo Dentro do seu quarto, toma, toma, rapo, rapo Dentro do meu quarto, toma, toma, rapo, rapo Toma, rapo, 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 rapo Dentro do meu quarto, toma, toma, rapo Toma, rapo, rapo, rapo Toma, rapo, rapo Toma, 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 toma Pena pegada do sul, vingue na batida Toma, 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 pega Eu vou botar meu passarinho pra voar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar meu passarinho E vem dançar com o zé que eu tô, vem novinha Vem mexer, vem dançar com o zé que eu tô, vem novinha Vai do sul, vingue na demanda, faz o povo enlouquecer O sul, vingue dessa banda, faz o povo Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar, eu vou botar Meu passarinho pra voar, eu vou botar Meu passarinho pra voar, eu vou botar, vou botar meu passarinho Show! Olha a pegada do forrado, zé que eu tô Maragã, moça, dá mais uma pra quem ganha da outra É do saldinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola, eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar, eu vou botar 생if, equilíbrio Eu vou dançar, vou botar meu passarinho pra voar, eu vou dançar, vou botar E vem dançar com o zé Subbing na demanda, faz o povo enlouquecer Subbing nessa banda Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou mudar, eu vou mudar meu passarinho pra voar Eu vou mudar, eu vou mudar meu passarinho Show! Que guitarra é essa? Olha o borra do Zé Cantu Show! Ei! Eu vou zoar e beber Alô, limoeiro do norte Tira o pé do chão com o Zé Cantu Chegou! Vai! Parará, parará E depois para a gata Parará Hoje tem parra, eu vou fazer o movimento Do meu apartamento Entrou pro programa ou quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira Botada de cerveja O ruído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera virar E a cachaça subir Fazer zum zum Não tem hora pra acabar O cheiro de amor no ar Quem tá feliz? Cadê as mulheres solteiras? Joga a mão e sai do chão! Chão! E levar a mulherada É pra gente! E depois para a gata Parará Vai lá depois para a gata E depois para a gata Parará Parará E depois para a gata Show! Uh! Cezé cantou! Chama, chama Dá pressão! Uh! Bota pra gerar! Bora, Valber Valber zoada! Hoje tem parra, eu vou fazer o movimento Do meu apartamento Entrou pro programa ou? Já preparei, abasteci a geladeira Lotada de cerveja Molido vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera virar Um abraço a todos Dele Apuru Sucesso! Tchau! O cheiro de amor no ar Agora joga a mão no céu Joga a mão no céu Tira o pé do chão Um, dois, três Vai, vai! Chega! O Valber Que é pra gente Vai lá depois para a gata Parará E depois para a gata Show! Vai lá depois para a gata Parará E depois para a gata Parará Eu tô em Limã do Norte Do meu vale do Jaguari Uh! Alô, Fandinho, cheiro, minha irmã Primo Geraldo Ele vem do povo Um abraço Um abraço A todos os primos aí Falei! Uh! Um, dois, três E quem gostou Dá um gritão pro Zé Cantão Muito boa noite Senhoras e senhores Que satisfação Que alegria De estar de volta Ali em Moeiro do Norte Nesse show maravilhoso Nessa noite incrível Muito obrigado Meu prefeito José Maria Lucena A primeira dama Arivan Lucena Um abraço E o show continua Bora bebê Chama! Uh! E tá faltando só Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Um bom vaqueiro Seu grande amor E bota pra torar Uh! Em nome de Alice Ré Cosmética Alice Ré Limbovisio A sua ótica de limboeiro Chama! Uh! Grana confere aí Jardim confere aí É tanta cabeça de gata As contas já perdi As terras tá sobrando Camionete do ano Ou ainda tá assim Ninguém imagina O que está faltando Tá faltando Tá faltando Short de gravações Eu tô querendo alguém Onde já se viu Um bom vaqueiro Seu grande amor E os dois herdeiros Tá faltando Só O amor pra mim Eu tô querendo Alguém pra dividir Onde já se viu Um bom vaqueiro Seu grande amor E os dois herdeiros Alô meu companheiro Raimundo Santos Fede do Brindes Melhor Copa Críntico do Brasil Show! Vai na galera da metal Metal, olha Um abraço Chega! Grana confere aí Jardim confere aí É tanta cabeça de gata As contas já perdi As terras tá sobrando Camionete do ano Voilando assim Ninguém imagina O que está faltando Falta o que? E tá Gira! Eu tô querendo alguém Onde já se viu Um bom vaqueiro Seu grande amor E os dois herdeiros Tá faltando Só O amor pra mim Eu tô querendo Alguém pra dividir Onde já se viu Um bom vaqueiro Seu grande amor E os dois herdeiros Vai, Zé Cantor! Abraçar meu compadro Isso da garinha caipira Marcando presença Com a de Sandra Regino Pizzaria Família Um abraço pra todos Tireirei Ai! Show! E Cezé Cantor! Uh! Ah! Jardim Produções e Gravações Miss e Records Médicos E eu não aceito O que você Quer forró? E você pensa que é fácil Dizer que acabou E tchau Olha ali, morfígio, aê! E... O coração acelerado E veja nossos filhos Você vai abandonar Sabe por quê? Uh! Vamos eles e sou feliz Com você perto de mim Vamos eles e sou feliz Com você perto de mim Alô, doutor Bruno Diretamente de Bolsonaro Cadê você, doutor Bruno? Cezé Cantor! E eu não aceito O que você me fez Uh! E você pensa que é fácil Dizer que acabou E tchau Sabe por quê? E olho E veja nossos filhos Você vai abandonar Sabe por quê? Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Porta pra gerar Uh! Cadê doutor Bruno? Foi pra onde, doutor Bruno? Uh! Tchim, 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 tchim Vai! Lembrei! Show! É muita raiva misturada com tristeza E eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Cezé Cantor! Errou na Gatins Unido, meu Brasil Vire e mexe, fio traçado E nem deixa lá Pra cima! Ei! Coloquei meu trem Dei um botequinho Disquei na cerveja E pega dentro de mim Que ele me trabalha Já é que ele tá aqui E me bateu uma saudade De quê? Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pois já me esqueci O coração Prevendeu nunca mais Recair Agora aprendeu Com essa dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde E 992-5003 Vai lá eu recaindo outra vez Lembrei de quê? E eu chorando e dando porrada na mesa Agora novo do pandeiro Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza E eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Alô, alô, meu prefeito José Maria Lucena Primeira dama Marivão Lucena Zé Zé cantou E a festa tá bonita Só se vendido brindes Tô aqui em pé pé Dei um botequinho Disquei na cerveja E pega dentro de mim Que ele me trabalha Já é que ele tá aqui Me bateu uma... Ô, Jordi, grava aí! E me bateu uma saudade Eu sei que não posso lidar Pois já me esqueci o coração Porque eu nunca mais recaí Agora tem outra sem dignidade E me bateu... Bora, pezão! Bora, pezão! Lá bota o peça! Blocadora! E o coração arde E 992-5003 Vai lá eu recaindo outra vez Vocês! Vocês! E dando porrada na mesa Eu lembrei Diz que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza E eu chorando Derrama, derrama a cerveja Se a Zé cantou Ele no meio do morte Uh! Vai, Zé cantou! Abraça, galera da limoá Limoá! Alô, Fábio! E quem gostou dá um gritão Tira o pé do chão Prepara! Maraúna, Tanaro Cheira o Maraúna e Bolsonaro E hoje é dia de bagaceira De chamar a galera De cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba Dia de fazer besteira Chama todos com tadinho Pra fazer a montaria Hoje é feio e piseiro Dia de fazer o dia Dia de virar um rio De beijar, fazer amor Bota o dinheiro pra tocar Chama logo o Zé cantou Uh! Show! Santos pedindo brindes Bora, meu compadre Raimundo De cair na bebedeira Olha o pezão Pezão locadona de motos De cair na bebedeira Morada nova Chega! Uh! Vai! Vai! E hoje é dia Vai, borrazão! E hoje é dia de bagaceira De chamar a galera De cair na bebedeira E hoje é dia de comer água De balançar a raba Dia de fazer besteira Chama logo os com tadinho Pra fazer a montaria Hoje é feio e piseiro Dia de virar um rio Me beijar, fazer amor Bota o dinheiro pra tocar Chama logo o Zé cantou! Chama na pregada e no subi que na batida Boca a saqueira Fiquei de batom Vai, pezão! Vai, pezão! Sucesso! Olha o suco de laranja Uh! Vai, T-D-J! Olha o forrazão, meu povo! Uh! Uh! Eu não queria Utgaria, Utgaria Quem me quer Eu tentei prestar Mas sabe como é? A mulher me deixou Eu tô querendo quem me quer Não queria Utgaria, Utgaria Que me quer Eu tentei prestar Tu sabe como é? A mulher me deixou Eu tô querendo quem me quer E aí? Eu não combino E eu gosto é da safada, safada, safadezinha Como é nossa, é só lopada, rapubá Olha que eu gosto é da safada, safada, safadezinha Como é nossa, é só lopada, rapubá Eu não combino com a E eu gosto é da safada, safada, safadezinha Como é nossa, é só lopada, rapubá, pipotadinha É da safada Ingarana, Ingarana, Anoana, cadê tu, mulher? Ano da caixa, se bora! Eu não queria, mudaria, mudaria, quem me quer? Queria, mudaria, mudaria, quem me quer? Eu tentei prestar, tu sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo, quem me quer? Não queria, mudaria, mudaria Ah, mudaria, mudaria, quem me quer? Eu tentei prestar, tu sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo, quem me quer? Eu não combino com a E eu gosto é da safada, safada, safadezinha Como elas é da safada, rap, rap, batadinha É da safada, safada, safadezinha Como elas é da safada, rap, rap, batadinha E eu não combino E eu gosto é da safada, safada, safadezinha Eu sou da safada, 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 rap, batadinha Tira o pé do chão que o Zé cantou, chegou! Lima, ofício! A sua ótica do Vale do Jaguaribe Tem amores à vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem com medo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chama o diabo Amor quer quem fala, eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, dá um bingo Mesmo que saia da sua vida Pizzaria Família e Morada Nova top E o Wilson, tá galinha caipira Cadê a culpa do Wilson? Que eu estou E mesmo que você me viu E você segue sendo o quê? De todos A maior saudade de todos os tempos Tem amores à vida que não são pra vida Nesse caso, eu e você somos a prova viva Tem com medo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chama o diabo Amor quer quem fala, eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, dá um bingo Apesar de não te conviver Com o meu sofrimento Mesmo que saia da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o alto Que eu estou bebendo Mesmo que você me viu Foda-se, você segue sendo o quê? Vai! 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 Bora agir meu fim, bora agir meu fim A maior Seus tempos César cantou! Show, show! Vai! Rona Gatins Unido, meu Brasil Vire e fecha, meu traçado É J de divulgações e J de gravações Vai! A maior saudade de todos Mais uma apaixonada ao vivo, moleque! Aí! Gostei! Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O quê? O coração Você é tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Por quê? Se resolver trocar Se resolver trocar Amor por um instante Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Galera da Hot Dance Tá aqui presente Ei, DJ! Uh! Mais a cantor! Pra cima! Pra cima! Quem ama dá valor Uh! O que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Ora, primo, Geraldo Filma tudo, primo! Se resolver trocar Amor por um instante Vocês! Se pra você Depois tira uma foto Essa plateia Uma foto Pega todo mundo Que é bonito Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Olha, zoada Zoada Show com o Valde Zoada Doutor Hermes Alô, Josimar! Cadê tu, Josimar? Uh! Tira o pé do chão Aí os teus pais Não me aceitem Tô a casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Teus amigos já estão na palada Vou curtir, vou descer Embrançar no rolê E você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louco Vamos lá! Uh! E não me importa o que diga Eu não vou voltar A Deus curte a sua vida Eu vou curtir de garra Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Quem sabe canta, quem sabe diz Uh! 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 Vem cavaleia essa noite Ah! Uh! Vem cavaleia essa noite Ah! Uh! Vem cavaleia Essa noite Essa noite Vem cavaleia essa noite Ah! Uh! Vem cavaleia essa noite Tem nome de Niciô? É Niciótica e Lice Recosméticos Vem cá, mano, essa noite, essa noite, essa noite Segura! Lice Recosped com a top da região, pra cima! Vai, vai! Ai, os teus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos, galera do Spin, terra do Toca do Vale E Brasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje, nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curte a sua vida, eu vou curtir de cara Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Quero ouvir! Vem cá, mano, essa noite Vem cá, mano, essa luz 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 Vem aniversário de 10, aniversário do boteco do Delvan Delvan, dia 10 de dezembro Ô rapariga, eu vou casar E nesse cabaré aqui, cê não vai viver Ô rapariga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui, cê não vai viver Cê não vai Cadê a galera do Espírito, representando o Toca do Vale 10 de dezembro, aniversário do boteco do Delvan Vai ser sucesso Bota pra gera Para pé de concha Pé de tuas contas Olha que eu selo, cliente A partir de hoje, cê não sobe mais Desfale nesse Dá tchau pra tuas colegas Eu vou mudar tua vida, meu bem A partir de hoje, cê não vai Vai, vai, bora, Manel Dar o seu fixe pra ninguém Short de gravações Vai! Ô rapariga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui, cê não vai viver Cê não vai Saria Bonamassa, de Rússia, terra do Bonas Cadê o dos transportes? Cadê ele? Lucas, Lucas Viagens Tá ali o Lucas! Ei! Pé de tuas contas Cancelos, cliente A partir de hoje, cê não sobe mais Desfale nesse Dá tchau pra tuas colegas Chegou agora, Luiz Chegou agora pra luz A dose 10 de cinco horas que eu espero Pra ninguém Vem de carro de mão, foi Ô rapariga Eu vou casar Lucas, Viagens e Transporte O oficial do Bonas Neto Cê não vai viver E aí? Alô, compadre Raimundo Santos Fandido Brindes, o melhor copo do Brasil Acrílico Chegou agora E nesse cabaré aqui Cê não vai viver Vai nascer Não vai viver Amém, meu bem Quem gostou, dá um gritão pro Zé Cantor Joga a mão no céu Quem tá feliz aqui Eu vou beber Eu vou beber Por quê? Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Por quê? Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Chamar abração E hoje eu tô de boa E hoje eu tô de boa Vou me divertir Liga pras novinha pra gente sair Hoje é ousadinha, é pura curtição E as vidas tudo louca em cima do meu fora Eu vou beber Eu vou beber Por quê? Por quê? Show! Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Chamar abração Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Seu Zé Cantor Ela fregada na suígue na pração Show! Vai, Zé Cantor Um, dois, três e diz Mãozinha no céu Brumar Brumar Mãozinha no céu Brumar Descebe ao Lumeiro do Norte Bonito Quero ouvir Que a lera Festa na E pode chamar as primas que hoje tem E puti, puti Tá gelada Cai na água Puti, puti Tô com as minas Na beira da piscina Olê, 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 olá, olá E as meninas vão trazer vodka e cerveja Os meninos vão tomar Bleco, leipo, ojibá Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Com gelo pra bebida misturar, vou chacoalhar Vou chacoalhar Com o gelo pra bebida misturar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Com o gelo pra bebida misturar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Com o gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar E aqui só rola coisa fina, o baile rola e ela desce Vocês! Que hoje eu tô putão Vou sem limite, no decote da novinha e ela mexe Venha aqui, vem pro meu colo Que hoje eu tô putão Show! Para de ralar no chão Você quer no chão, quer ser de pesão E para minha dimensão E eu, o mais completo da categoria cueca E eu também sou bagaceiro Se acha que é bonito, vai com o rabo e quer tapinha Ela quer sentar Só que só vem de beija E viva a bagaceira Vai lá, chegou, não quer dançar Carinha de safado e quer levar uma penha Vai nascer, sabe, de festa no meio E viva a bagaceira Vai nascer, vou, não quer dançar Carinha de safado e quer levar uma penha Chega, Zé Cantor Alô, meu prefeito Zé Maria Lucena Tchim, 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 tchim Sucesso, Zé Cantor Alô, compadre, o Wilson da Galinha Caipira Cadê tu? Queria ter vida de rei Pra ter você por perto No todo meu amor, se você for Chamar na pressão e botar pra gerar Alô, Davi Benefites Um abraço, Davi Benefites E só sendo o rei Só sendo assim eu faço vida Esfaço, falo o que quiser Eu sou o rei Quero você pra ser só minha Sempre ser a minha rainha Isso eu sei O Adela agora quis Eu rogi, agora que eu vi O meu amor Pra te ver Saudade de você Quero provar do seu amor De você Saudade de te ver Ei, Davi Quem sabe canta Queria Pra ter você por perto Queria ter vida de rei Pra cair meus braços Viver uma paixão É pena que só sou O rei da solidão Pra acordar do sonho De uma fantasia Queria ter vida de rei Vai! 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 E carro pancadão Ei, carro pancadão Carro pancadão Ei, carro pancadão Carro pancadão Ei, carro pancadão E carro pancadão Ei! Olha, eu botei quatro rodão Suspensão a ar Fidro, fumei Teto e salão Palmeira, DVD E GPS pra radão Botei banco de couro E uma novinha pra animar E a mulherada quer A mulherada gosta A mulherada pira E a mulherada gosta A mulherada quer E a mulherada gosta Terererere Um tererere Eu é que pei meu carro Pra galera enlouquecer Um tererere Um tererere Eu é que pei meu carro Pra galera enlouquecer Carro pancadão Ei, carro pancadão Carro pancadão Ei, carro pancadão Carro pancadão E carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Ei! Su, 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 su Deixa eu registrar aqui a presença do nosso prefeito Zé Maria Lucena Deixa eu parabenizá-lo aqui por essa festa linda Olha que multidão em plena segunda-feira Praticamente 20 mil pessoas aqui no Rio do Norte Parabéns meu prefeito Zé Maria Lucena Que festa linda Meu amigo Davi também tá aqui o prefeito lá de redenção Prefeito Davi, obrigado pela presença e a todos que aqui se encontram Olha aqui um abraço Doutor José Maria Lucena O melhor prefeito da história de Limoeiro do Norte Tá aqui com nós Olha o Davi aqui, Davi é meu chegado Davi Benefites Gente boa demais É o homem do meu amigo Mauro Filho Um abraço pra você Valeu Cadê os cabos que veem o raparigão e bebê caixa essa noite aqui Quero ouvir o refrão mais estourado do Brasil Assim ó E mais raparigueiro do que eu Quem sabe só papai Cadê? Olha aqui só Eu disse só papai E mais raparigueiro Só papai Só o cumpadro e os da garinha caipira Alô baiano produtos naturais Esse papai foi pra garoa Com você nem o banco Pois quando o brega chico A cerveja é dez contos Chegou-me em casa meu Papai traçou a mamãe e ainda deu cinquenta E mais raparigueiro do que eu Olha aqui só papai Eu disse só papai E mais raparigueiro do que eu Olha aqui só papai Está de dividir Só papai Eu disse só papai Agora Chega César cantou No dia dez de dezembro Tem aniversário do boteco Do Devan Boteco do Devan Viu, paropa? E não rala, não Dez de dezembro, aniversário Bora, Gildão Alô, doutor Bruno Cadê tudo, doutor Bruno? Show! Vai! Quero ver, hein Quem é o gostosão daqui? Uh! Olha quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu Sou eu! Bota pra geral! Alô, Davi Benevides! Meu prefeito de redenção! Essa é a diferença! Prazer com nós! Bora, Valver, zoada! Chega! Vou te levar pra cama Vou te deixar toda nua Vou te porter, vou te lamper safada Você vai vir na tesuda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te levar as nuvens É loucura de amor Olha, eu sou força total Do sexo, sou campeão Vamos fazer amor Bora, meu prefeito! É, Zé Maria, vai! Quem é o gostosão daqui? Olha quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Vai lá, quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu Sou eu Vai lá, quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu Sou eu! Vamos lá! Alô, Júlio Moreira! Abra, Júlio Moreira! Bora, meu prefeito! Zé Maria Lucena! Eita, porrozinha! Quero ouvir o Boninho Moreira agora, hein! Um, dois, três, um Traição é traição Romance é romance E aí Traição é traição Romance é Amor Tira o pé do chão o secretário Deixa eu Uh, 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 uh Vai, 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 vai E aí Sou foda, na cama eu me escudacho Na sala ou no quarto do meu currô no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Me escudacho, seu amigo Na cama eu sou perito, avassalador Um cara interessante Escolacho, seu amante, até o seu ficante Mas não se esqueça, sou vagabundo Depois que a bulgaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra quê? E todas, todas as que provaram Vai, pezão, filma, pezão Locadora, pra te enlouquecer Agora Ó o pente, ó o pente, ó o pente, ó o pente É Zé cantor, mandando o braço E dando sequência no pente Ó o pente, ó o pente, ó o pente É Zé cantor, mandando o braço E dando sequência E traição é traição Romance é romance, é bom Traição é traição Galera do Toca do Vale, presente Um, dois, três E quem gostou dá um gritão Vem, dois, três Cheio Eu amo cho Pro vale Amém Eu amo Eu amo